Olá pessoal, meu nome é Franklin Andrade e vamos a mais um vídeo aqui no canal sobre angiologia. Você, médico não especialista em angiologia e você estudante de medicina, sabe como solicitar um exame de ultrassonografia vascular? Provavelmente muitos de vocês não saberão a forma correta de solicitar esse exame. A primeira coisa que você tem que pensar é qual tipo de doença o paciente tem. Admitindo que o problema do paciente seja doença obstrutiva, a maioria delas acontecerá nos membros inferiores. Então a ultrassonografia vascular que você vai solicitar na maioria das vezes é dos membros inferiores. Ah, mas eu posso solicitar dos membros superiores? Pode, mas o mais importante vem agora. Quando você suspeita de um diagnóstico, na maioria das vezes você tem que separar entre diagnóstico para doenças arteriais obstrutivas e diagnóstico para doenças venosas obstrutivas. E aí a sua suspeita vai ser coerente com o exame que você solicitou. Então quando você solicitar, eu vou colocar aqui embaixo, um exame que você, por exemplo, suspeita de oclusão arterial e aí você pode ter cianose, você pode ter palidez do membro, não haverá pulso, não haverá pulsos nos membros inferiores ou em só um dos membros, você vai solicitar da seguinte forma. Da mesma forma, por analogia, se você suspeita de uma oclusão venosa nos membros inferiores, a solicitação deve ser da seguinte forma. Solicito ultrassonografia com o Doppler venoso do membro inferior em questão. Ah, mas o problema é no membro superior. Ultrassonografia arterial ou venosa do membro em questão. Lembrando que Doppler tem que ser com D maiúsculo em homenagem ao austríaco Christian Johann Doppler. Resumindo, sempre que você for solicitar um exame de ultrassonografia vascular, seja nos membros superiores, seja nos membros inferiores, você deve solicitar dizendo qual exame você quer, se é do sistema arterial ou do sistema venoso. Não faz o menor sentido você solicitar ultrassonografia com Doppler arterial e venoso dos membros inferiores. Ah, mas por quê? Porque teoricamente você não sabe nem o que está pedindo. Então, sua anamnese é guiada, seu diagnóstico é guiado, sua suspeita é diagnóstica, obviamente os exames devem ser dirigidos. Do contrário, você vai submeter o paciente a exames desnecessários. Ah, mas o ultrasson não dói, mas assim você aumenta os custos. Dado o recado, espero que tenham gostado do vídeo. Bom, último recado para você. Você gostaria de aprender angiologia? Ah, mas eu queria aprender angiologia, só que eu não sou especialista, então seria uma angiologia básica para você desempenhar melhor o seu trabalho, seja na área de enfermagem, seja na área médica, seja como acadêmico de enfermagem, seja como acadêmico de medicina. E isto é possível. Continua seguindo, assina o canal e esse curso vai estar pronto nos próximos meses. Um grande abraço e até a próxima.